Perdi a hora, mas encontrei vocês aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou meu olhar Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer E te confessar, quero só você E não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Eu corri atrás tarde demais Perdi a condição de convencer Te convencer, te confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer E te confessar Quero só você E a vida tem dessas coisas Olha só nós dois, olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Ah, zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã, pela manhã A gente pode sair E conversar Se convencer E se confessar Quero só você Pra conversar Te convencer E te confessar Quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Baby, baby Só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você